Pouso Alegre é um lugar privilegiado. Por aqui passam cinco rios e eles podem ser aproveitados de várias maneiras. Esses amigos usam o sapucaí mirim para pescar e fazer churrasco ou fazer churrasco e pescar. Aproveitar o sabadão, né? Final de semana. Não tem coisa melhor, churrasquinho na beira do rio, apreciando a natureza. O rio também pode ser utilizado para lazer. Esse grupo resolveu descer de caiaque. Esse é o objetivo nosso. Já estamos aí há alguns anos e é muito interessante que as pessoas possam conhecer, né? Ver o rio do lado de dentro também, porque quem não conhece não preserva e nossos rios estão precisando de socorro. Como algumas pessoas ainda não tinham reimado, elas ouviram algumas instruções antes de entrar na água. Agora, se você está rimando, se você quiser virar para lá, você vai remar desse lado aqui, ó. Vai de caiaque a primeira vez? No rio, sim. Aqui em Pouso Alegre. E o que te fez vir participar desse evento? Primeiramente, né? Para a gente verificar como que está a situação do rio aqui em Pouso Alegre, o meio ambiente, né? E apoiar aí o pessoal que está com um trabalho bem bonito em prol aí do nosso rio. A canoagem faz parte da produção de um documentário sobre o encontro das águas. E o documentário é um recorte da história do Sapucaí. Aqui são cinco rios. O Mandu, que é o rio principal, né? Que porta a cidade, né? O perímetro urbano. O Sapucaí-Mirim, que encontra com ele. Também tem o rio Itaim, tem o rio Sapucaí Grande e tem o rio Servo. Então, são cinco rios. E a gente vai documentar os cinco rios. Vai ter uma parte do documentário que vai ter animação contando o trajeto dos rios. Não tem uma proposta pedagógica, uma proposta didática, mas também ensinar de forma lúdica, principalmente os estudantes, o caminho das águas de Pouso Alegre. É, sim. A gente pode falar numa importância histórica, cultural dos rios para Pouso Alegre, né? Não é obra do acaso. Pouso Alegre está localizado na confluência de cinco grandes rios, né? A própria estruturação da área urbana, dessa importância econômica de Pouso Alegre, ela acontece a partir dos rios, né? Pensando aí, principalmente, o rio Sapucaí e Mirim, rio Mandu, que foram lugares muito próximos ao ponto onde começa a ocupação urbana de Pouso Alegre. Além de alguns outros córregos próximos, né? A história de Pouso Alegre, de uma cidade que hoje é industrial, que é uma das maiores cidades sul de Minas, ela sempre teve vinculada a essa história dos rios, né? Sempre teve esse vínculo muito grande entre a ocupação urbana e os rios. O ser humano, de forma geral, ele sempre procura os rios para ficar perto, né? É sempre importante ter acesso a recursos hídricos e com o Pouso Alegre não foi diferente. Quais as condições que você encontra quando navega aqui? Bom, a gente navega em todos os rios daqui, desde o Mandu, né? Com finalidade científica também. Mas aqui os rios estão bem sujos, muito poluídos, né? Mas também temos rios que têm condição boa para navegação. Esse aqui agora ele vai encontrar o Mandu, depois de um tempo ele vai encontrar o Sapucaí. Esse aqui é o Sapucaí-Miri. E já é um trecho bem interessante, já é um roteiro turístico, de Pouso Alegre. As pessoas estão gostando muito de navegar por lá. Já é um rio um pouco mais limpo, uma condição melhor. O que você tem percebido das pessoas? Você traz novatos, você dá instruções. O que os novatos têm falado ao entrar no rio, a participar de uma experiência assim? Bom, todo mundo que participa, até quando é um lugar, nunca mais... A gente fala que é picado pelo mosquitinho do rio e nunca mais para de remar. Então, a gente fica muito feliz com isso, porque o movimento está crescendo. Cada remada nossa tem mais gente procurando. E o papel nosso é isso, é levar a turma para dentro do rio. E o papel nosso é isso, é levar a turma para dentro do rio.